Olá pessoal, meu nome é Antônia Vieira. Hoje eu serei sua professora de inglês. Eu vou apresentar a vocês o meu novo colega de trabalho. Olá pessoal, meu nome é João. Meu nome é João e hoje eu vou ajudar a professora Antônia nessa aula. Eu vou ajudar a professora Antônia na aula de hoje. Ok? Aqui nós vamos. Nós temos alguns combinadinhos da aula passada, né? Pegue a sua... Hoje nós não vamos usar a apostila. Pegue o seu caderno, suas anotações, tudo bonitinho, deixa aí de lado. Vou te dar um minutinho aí para você se ajeitar, mas enquanto isso eu vou conversando com os professores, né? Para você dar uma organizadinha. É, a nossa aula passada, a aula passada foi muito bacana. Quero lembrar que eu sei que nós não tivemos vencedores lá no desafio, viu? Eu guardei isso, tá? Eu olhei a aula de vocês, eu olhei depois os comentários dados da aula, eu gostei bastante. Agradecer aos professores que participaram, que disseram, Hi teacher, disseram seus nomes, participaram da aula, fizeram interação. E na nossa conversa, duas conversas só me chamaram a atenção. Que foi os alunos falando que ainda possuem dificuldades de ler um texto em inglês, mesmo usando as estratégias. Isso é muito comum, é uma questão de prática. Mas se vocês forem praticando ao longo do tempo, vocês terão autonomia para fazer isso, né? E os professores também falando, opa, eu vou mudar um pouco a minha prática em sala de aula. É isso mesmo, a gente tem sempre que reinventar e trazer coisas novas para a sala de aula. E numa outra aula, não foi nem nessa aula aqui, foi um aluno, um comentário que ele disse que nós usamos o inglês porque os alunos não compreendem o... falamos em português porque os alunos não compreendem o inglês. E na verdade não é. Nem em sala de aula nós não usamos o inglês 100%. Nós usamos para comandos em sala de aula e ao longo do tempo nós vamos ampliando o nosso vocabulário. Eu descobri isso aqui no centro de mídias, eu não sabia, que a língua de sinais, eu achava que ela era um código universal para todos os idiomas e não é. Cada idioma tem o seu próprio código. E se o... aquele rapaz que está ali na telinha, ali embaixo, inclusive esse rapaz que está aí, eu já deixei ele numa fria, na minha primeira aula. Eu lembro dele. Falei a aula inteira em inglês e eu desconheci esse código. E eles mesmos me contaram que para ele falar inglês, ele precisa conhecer o código da língua inglesa. Por isso que eu tenho que falar inglês e português, para que as pessoas com deficiência auditiva, elas também tenham a oportunidade de compreender a aula. Se nós não fizermos isso, nós estamos excluindo esses alunos. Certo? Quer completar mais alguma coisa, João? É um perfeito seu comentário, Antônia. Só acrescentando que os alunos que falaram aí das dificuldades de leitura, né? Sempre em usar aquelas reading strategies, para que vocês usem as palavras cognatas, isso vai facilitar a interpretação do seu texto. Então, procurem usar tudo aquilo que vocês já conhecem. Terceiro médio, a gente já, ao longo desse caminho todo, nós já vimos muita coisa. Bem, o que nós vamos trabalhar hoje são as estratégias de leitura, que essa é a nossa segunda aula, né? Tem uma aula que é gravada, que vocês irão assistir na próxima semana, que acho que é a última aula desse bloco de estratégias de leitura. E nós vamos dar continuidade nela. E também trabalharmos as estratégias de leitura e escrita. E o foco hoje são questions and answers. Na aula passada, eu só foquei na localização das respostas. Hoje não, hoje eu vou ensinar vocês a dar a resposta completa. Então, eu vou colocar, já está aí na tela um mind map, é um mapa mental. Vamos escrevendo ali no caderno de vocês, ou então, se vocês acharem melhor, no próprio chat, como hoje nós estávamos comentando, né? Da pronúncia, os nossos chats. Escrevam quais são as estratégias que vocês se recordam das da aula anterior. Qual é a que te chamou mais atenção? Então, eu vou dar um minuto para vocês, para vocês escreverem aí no chat, qual é a estratégia de leitura, ou se lembrou mais de uma, pode colocar. E nós vamos fazendo esse apontamento aí, para a gente retomar a nossa aula. See you later! Vejo vocês daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Bem, o João falou que vocês não estão participando da aula, hein? Olha. Tem duas aqui, Antônio. Duas. Então ele vai ler essas duas aí, né? Isso. A Helena falou aqui pra gente que uma das estratégias é comparar o tema com a imagem. Tem mais uma agora. A Marcela falou, read books. Já respondeu aqui em inglês. Very good, Marcela. Ler livros. Ler livros realmente ajuda bastante a gente a desenvolver vocabulário. E a Ana disse aqui, palavras cognatas. Very good, Ana. Very good. Assistiu, né? Os cognatas ajudam muito. Assistiu a nossa aula, né? Assistiu a nossa aula, a aula passada. Então eu vou colocar aqui na tela um resumo da aula passada. Dá um print aí pra você organizar o seu caderno. E eu vou aqui, vou pedir pro João ler, né? Um pouquinho também. Então você pode ler, João? Sure. Ok. So we have there. Nós temos ali no nosso slide, né? Skimming. Todo mundo lembra o que é o skimming, aquela leitura rápida, né? O scanning. Um pouquinho mais aprofundado pra descobrir alguma coisa. Using cognates. Usando as palavras cognatas. And then we have the context. Using the context. Usando o contexto pra poder entender todo o resto. Using previous knowledge. Então, o conhecimento prévio de vocês é muito importante. Tudo aquilo que vocês já sabem, ele vai ajudar, né? Making inference. Essa talvez seja a parte um pouco mais difícil que você tem que entender nas entrelinhas, né? De repente isso não tá tão explícito no texto, mas é legal. E depois a gente tem... I can't read, Antônia. Textual clues. Ok. Textual clues. Very nice. Tá meio pequenininho. Ok. Aqui são as dicas que o texto vai dar pra você. E por último, verbal and non-verbal clues. As questões aí verbais e não verbais. Uma imagem, né? Um pequeno desenho vai te ajudar também a entender um pouco o texto. Ok? É isso, Antônia? Isso. Ok. Bem, vamos voltar aqui pra aula, né? Vamos voltar pra nossa imagem. Então, nós fizemos tudo isso na aula passada. Nós usamos todas as estratégias e espero que vocês estejam praticando. Então, nós vamos começar com a nossa primeira estratégia, que é o skimming. Yes, skimming. Deixa eu passar aqui. Ah, I'm sorry. Primeiro, antes do skimming, tem um videozinho. Trouxe hoje uma surprise pra vocês. Vocês irão ver um vídeo de três minutos. Prestem bem atenção nessa estratégia que eu vou passar pra vocês, tá? Daqui três minutos nós voltamos. Hi, everybody. Como nós estamos estudando estratégias de leitura e questions and answers, eu vou dar algumas dicas pra você conseguir responder as questões sozinho e dando resposta completa. Eu peguei algumas questões de texto que nós trabalhamos. Então, a minha primeira pergunta é... Qual é o título? O que eu vou fazer? Eu sempre tenho que localizar o verbo. É uma dica. Você localiza o verbo da pergunta. O que vem antes do verbo, nesse caso aqui, é o double question. Double question. Eu corto ele, ele não vai aparecer na resposta. O que vem depois do verbo é o sujeito. Então, o que eu faço? O sujeito da pergunta vai ser o sujeito da resposta. Certo? O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. E a informação eu vou localizar lá no texto e vou colocar aqui. A outra questão, eu vou trabalhar o simple present do... Você conhece algum super-herói? Aqui no caso do do, eu sei que vocês já sabem que o do é o verbo auxiliar. O you é o sujeito. E o no é o quê? É o verbo principal. Então, é sempre a ordem. Auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Então, eu vou dar uma resposta curta, short answer. Vou começar com yes. Yes. Você tem que prestar atenção se o sujeito vai ser direcionado para você, porque a resposta pode ser I ou I. No caso aqui, está sendo direcionado para uma única pessoa. Então, o sujeito é I. I. O auxiliar da pergunta vai ser o auxiliar da resposta. Do you know any super-herói? Yes, I do. Sim, eu conheço. Se for na negativa, no. Mesmo processo. O sujeito vai ser I. A auxiliar da pergunta, a auxiliar da resposta, seguido do not. Eu fiz a contração aqui, mas se você quiser, você pode usar assim. Certo? Terceira questão. Eu vou usar o did. What? Did. You learn today. O que você aprendeu hoje? Mesma coisa. Vou localizar quem? Vou localizar o did, que é o auxiliar. O verbo auxiliar que está no passado. Depois do you é o sujeito. Depois do you vem o quê? Vem o verbo principal. O que vem antes do auxiliar, eu, que é double question, ele não aparece na resposta. Então, vem double question, o did, que é o auxiliar, o sujeito da oração e o verbo principal. Eu vou dar a resposta curta. Vamos lá. Colocar o quê? O what não aparece. O yes, né? Mesma coisa. You vai ser o quê? I. A auxiliar da pergunta, a auxiliar da resposta. E se fosse no, no, mesma coisa. You, I, eu. A auxiliar da pergunta, a auxiliar da resposta, seguido da contração do not. Se eu quisesse, eu podia usar também did not. Espero ter ajudado vocês a ter autonomia para responder as questões sozinhos. Bye, bye. Bem, espero que o vídeo ajude vocês a responder as questões. É um vídeo bem caseiro, né? Que vocês já receberam vários dos professores nesse estilo. E aí, tem algum comentário, João? Achei ótimo, Antônia, essa explicação, porque os alunos puderam aí acompanhar o passo a passo de como dar uma resposta, de como usar o auxiliar, de como, né? Isso é importante, até para se soltar um pouquinho mais, ter um pouco mais de segurança na hora da fala. Isso. Né? Agora, nós vamos fazer o nosso primeiro, nossa primeira tarefa de estrutura, de estratégia de leitura. Que é o skimming, certo? Então, eu vou colocar aqui um textinho, vocês vão dar um print na tela, né? O texto não é grande, acho que dá para ler bastante, bem legalzinho. E aí, nós vamos fazer o skimming. Lembra o que é o skimming? É a leitura do título, da imagem, relaciona a imagem com o título, né? E depois, você olha a fonte, tá? Então, só para vocês lembrarem, o produtor vai passar aqui na tela para vocês lembrarem, dá um print. Ó, skimming e mede a imagem, o título e a fonte, tá? Então, eu vou colocar aqui o texto para vocês. Pode passar mais uma tela, mais uma tela. Olha lá, tem a imagem, tá certo? Olha lá a imagem, relaciona a imagem ao quê? Tem um errinho lá na tela, viu, gente? Ó, let's go to practice, é let's practice, tá bom? Mas não olha não, é a correria mesmo do dia a dia. Vou te dar um minutinho para você relacionar a imagem ao título e à fonte. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, então vamos lá. Eu vou fazer o Mind Map Mental de vocês. Eu acho que vocês fizeram esse percurso. Olharam a imagem, o que eu tenho lá na imagem? Animals. Ficou meio vago, não é? Animals. Falar de animais, o que eu vou falar dos animais? Seres vivos, né? Seres de extinção. Fica muito vago. Vou relacionar o título, Pita. Também ficou vago o título. Então, eu vou ler o significado de Pita. People for the ethical treatment of animals. Olha lá. O que é ethical? Parecidíssimo com o português. O que significa ethical? Ético. Ética. Olha lá. Treatment. Também é parecido com o português. Olha o cognato. Tem parecido. Tratamento. Tratamento. Tratamento o quê? Ético para quem? Para os animais. Para os animais. Então, olha lá. Eu relacionei a imagem ao título. Deu para vocês lerem a estrutura do texto? Deu para vocês entenderem qual é? Que gênero textual que é? Ainda não deu? É um texto informativo, né? De cunho jornalístico. Nós só demos uma adaptada. Então, nós fizemos já a nossa abordagem. Nesse processo da leitura. Agora, eu vou colocar três perguntas na tela. Tá? O diretor vai colocar. O João vai ler e eu vou traduzir. Tá? Aí você lê e eu traduzo o João. Perfeito. São as quatro perguntinhas ali. Quatro perguntas. Perfeito. Primeira pergunta. What is Peter? I'm sorry. Não são essas, não. Not this one? Not this, no. Mais uma. Diretor, pode passar. Então, é para frente. No início. You have to go back. I'm sorry, gente. Acontece, viu? Yeah. Mais uma. One more. Mais uma. Mais uma. Mais. E são essas três aqui. That's it. I'm sorry. Desculpem. What is the title? Ah, era o contrário, né? No problem, Antônio. Então, eu leio e ele responde. What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? What is it about? Sobre o que é esse texto? Sobre o que ele é? Então, você vai fazer o quê? Você vai usar as estratégias do Scheme. Só que agora, você vai responder dando resposta completa. Tá certo? Então, memoriza aí essas três perguntas. Dá um print na tela. Eu estou falando para você fazer isso. Dá um print na tela. Olha lá. What is the title? Qual é o título? What kind of text is it? Que gênero de texto que é? What is it about? E agora, nós vamos para o texto. Você vai dar a resposta completa. Localizando o sujeito e pondo na resposta. O verbo e localizando na resposta. Você tem um minuto para você fazer isso. Certo? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto